da mulher, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, de direitos humanos e do trabalho, da previdência e da assistência social, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Eu vou suspender por alguns minutos para algumas questões técnicas. Está suspensa a reunião. E posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social em 2021, no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro, e a discutir e votar proposições das comissões. Comunicação da presidência. A Assembleia apoia a campanha Natal Sem Fome, uma realização do Comitê Estadual da Ação da Cidadania. Participe da campanha Doe para o Natal Sem Fome, que distribuirá cestas básicas, produtos de higiene e brinquedos a famílias em situação de insegurança alimentar neste final de ano. Para doar qualquer valor ou brinquedos novos, acesse o link do programa Assembleia Solidária no portal da Assembleia, www.almg.gov.br. A presidência registra a presença e agradece da secretária Elisabeth Jucá, que está aqui compondo a mesa, da deputada Beatriz Serqueira, do deputado José Reis e os assessores da secretária da pasta da CEDES. Antes de passar a palavra para a secretária Elisabeth Jucá, eu não poderia, como presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, deixar de dar, de cumprimentar e dar os parabéns ao Clube Atlético Mineiro, o Galo de Minas Gerais, que ontem se sagrou bicampeão do Brasil. Foi uma campanha muito regular, foi a melhor equipe durante todo o campeonato brasileiro, cumprimentando aqui, em nome de todos, o presidente Sérgio Coelho, o técnico Cuca e o jogador que foi destaque individual, em nome do qual eu cumprimento a todos os atletas, o Hulk, que foi um atleta em que, junto com os outros, soube levar o Atlético a essa conquista. É uma conquista muito importante para Minas Gerais, já que nós voltamos ao cenário, foi um destaque, é um destaque mundial pelo futebol brasileiro. Então, cumprimentando a todos. e que no domingo, no Mineirão, na entrega do troféu de campeão, seja uma belíssima festa. Então, gostaria de fazer esse registro. E agora eu passo a palavra para a secretária Elisabeth Juca para as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Bom dia, deputado Zé Guilherme, que está presidindo essa sessão, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Reis. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. e podendo falar um pouco da CEDES. Eu tenho uma apresentação, se pudessem colocá-la, por favor. Está ali, já começou. Eu vou fazer um pouco, alguns destaques da CEDES, e eu gostaria de falar um pouco, que aqui eu estou dando só um destaque. E depois eu fico aberta para responder todas as questões da CEDES. Também queria aproveitar aqui para agradecer toda a participação da equipe da CEDES, que está me acompanhando. E é um trabalho, esse é um trabalho conjunto, de todos os servidores. Por favor. Eu gostaria, começando a falar sobre a transferência de renda do Auxílio Emergencial Mineiro Força Família. Hoje nós já transferimos um milhão de famílias, mais de um milhão de famílias, uma parcela de 600 reais, e que nós fomos investidos mais de 650 milhões. Eu gostaria de fazer um destaque, que eu ainda tenho 12 famílias que ainda não receberam, porque tem problemas, ou no CPF, ou no Cade Único. Mas nós estamos fazendo uma força-tarefa junto aos municípios, para que até o dia 27 de janeiro todas essas famílias consigam receber. Eu gostaria também de dar um destaque no piso mineiro fixo, que é uma transferência para o município. Nós já transferimos 10 parcelas esse ano, então nós estamos em dia, de acordo com a nossa data, e transferimos ainda este ano também mais sete parcelas extraordinárias do piso fixo. Essa parcela extraordinária vem para também auxiliar os municípios nessa questão da pandemia, principalmente o que chamamos de benefícios eventuais, que podem ser usadas em alugueis sociais, em cestas básicas e as necessidades eventuais dessas famílias. Por favor. Eu gostaria também de dar destaque num projeto que chama Canto da Rua. Ele teve o Canto da Rua Emergencial, que foi, nós apoiamos esse projeto, que é com a parceria com a Pastoral da População de Rua, que ele foi na Serraria Sousa Pinto, e nós disponibilizamos, junto com a parceria com a Fundação Clóvis Salgado, o imóvel. Agora nós estamos fazendo uma sessão do terreno do Estado para ter um canto da rua permanente. E nós estamos recebendo uma emenda da Assembleia, e aqui eu queria agradecer toda a Assembleia, na figura do presidente, para a disponibilização desses 5 milhões para a instalação do Centro Integral de Atendimento à População em Situação de Rua. Nós sabemos que esse projeto é um projeto essencial, a Prefeitura de Belo Horizonte já faz um projeto, mas nós achamos que nós podemos contribuir mais um pouco. E aí, conversando com a Pastoral da População de Rua, nós construímos uma possibilidade de ter esse projeto Canto da Rua permanentemente. Por favor. Eu não poderia deixar de falar do EGENG, nós, esse ano de 2021, nós, mais uma vez, não conseguimos realizar os Jogos Escolares Mineiros, mas nós fizemos virtuais. Nós tivemos 745 participantes de 184 municípios. Houve, do ano passado para esse ano, um aumento de 60%. E nós aumentamos, além de xadrez, FIFA, NBA, nós entramos também com o Mario Kart Tour, que é um jogo de corrida, e o 8-Ball Rule, que é um jogo de sinuca. Então, esse EGENG é só para estudantes de 12 a 17 anos. Esperamos que, em 2022, nós possamos realizar o GENG de forma presencial. Também não podia deixar de falar do GIME virtual, que nós tivemos 2.300 mil participações em 188 municípios. Isso foi também para não deixar os Jogos de Interiores Mineiros morrer nessa parte de pandemia. Isso é um pouco diferente do EGENG. Nós lançamos um desafio em futebol, futsal, handball, vôlei, basquete, e aí, nesse desafio, eles filmam e trazem para nós uma comissão para ser julgado. E esse GENG é para pessoas acima de 16 anos. Por favor. Na política para as mulheres, eu queria dar destaque em um acordo de cooperação técnico da CEDESI, da Secretaria Estadual de Saúde e da SEJUSP, através da Polícia Civil, para implantar o registro de informação, coleta de vestígios e cadeia de custódia no serviço de atenção às pessoas vítimas de violência sexual. O que significa isso? A gente implantar um protocolo de atendimento mais humanizado, principalmente às pessoas vítimas de violência sexual, principalmente no atendimento de crianças e adolescentes. Lançamos, na quarta-feira, o Banco de Empregos, à vez delas, para as mulheres vítimas de violência doméstica. Eu gostaria de agradecer aqui à deputada Ana Paula Siqueira, que, a partir de uma lei proposta por ela, nós desenvolvemos esse banco. Esse é um banco que inclui mulheres em situação de violência encaminhando para empregos. Então, essa é uma ferramenta virtual onde a rede de enfrentamento às mulheres de violência colocam os nomes dessas mulheres no sistema e eu tenho empresas que já estão oferecendo vagas para essas mulheres. E essa ferramenta virtual faz um encontro do currículo dessas mulheres para vagas. E nós oferecemos também para essas empresas um treinamento em direitos humanos para o RH dessas empresas, para que elas possam receber essas mulheres de forma adequada. Nós lançamos no dia 1º e nós já temos hoje, no dia 3, 15 empresas já participantes. O grande parceiro nosso hoje está sendo a CDL BH. na segunda-feira eu já vou conversar com a CDL Uberlândia e no dia 10 a CDL Juiz de Fora. O que nós queremos é que esse banco vá para todos os municípios mineiros. E eu queria destacar o seguinte, este é o primeiro banco estadual de empregos para a inclusão de mulheres em situação de violência doméstica. Temos também para as mulheres o Minas Programando, que é um curso de qualificação profissional na área de tecnologia da informação. São as aulas que já foram iniciadas para 1.620 vagas e até 2022 nós teremos 2.000 pessoas qualificadas prioritariamente mulheres. Esse objetivo nosso é ter uma inclusão digital e produtiva para essas pessoas em vulnerabilidade. E eu queria destacar o seguinte, que todos os cursos nossos de qualificação a partir de agora não tem só a qualificação profissional, mas vai tratar também desenvolvimento de habilidades e aptidões comportamentais, orientação profissional e mentoria para facilitar essa pessoa ser incluída no mercado de trabalho. Por favor. Eu gostaria de falar também, dar um destaque para vocês, que eu falo desde a primeira Assembleia Fiscaliza, que é o nosso grande programa Percursos Gerais e uma Trajetória para a Autonomia. É um programa que visa atender 73 municípios mineiros inicialmente de IDH abaixo. Hoje nós já temos 70 acordos de cooperação assinados e vamos assinar no dia 10 os três restantes, que são Cipotânia, Congonhas do Norte e Morro do Pilar. Por favor. Esse Percursos Gerais, ele tem um conjunto de ações. Então, a gente vou falar um pouco delas e depois eu vou explicar. A primeira é a Proxima Suas. Essa aproximação Suas é porque a gente parte do princípio que nós vamos trabalhar com as pessoas em vulnerabilidade que estão no Cade Único. Então, nós precisamos fortalecer esse Cade Único e essa assistência social dos municípios para nos ajudar a chegar a essas famílias. A segunda coisa que nós estamos trabalhando que é a vulnerabilidade maior, que é a vulnerabilidade de renda. Então, nós estamos chamando de trajeto renda. Mas também eu tenho nessa questão de vulnerabilidade de renda, eu tenho algumas mulheres vítimas de violência, que aí para frente eu vou falar um pouco, que a gente criou também uma coisa que a gente chama de trajeto móvel. Temos também que para a gente tirar essas pessoas em vulnerabilidade, a gente tem que tratar as condições básicas dessas pessoas. Como a maioria dos municípios estão no Mucuri, Jequitinhão e Norte, nós estamos trabalhando muito o acesso à água de qualidade. Temos um projeto Raízes de Minas, nós temos a adesão ao sistema integrado de segurança alimentar e nutricional e mais dois projetos de esporte, Geração Esporte, Melhor Geração. Por favor. O Aproximação Suas, como que nós estamos trabalhando isso? Nós estamos fortalecendo a gestão municipal de assistência social, fazendo um repasse financeiro de 114.285 para os 73 municípios. Agora, em 2021, nós já fizemos para 47 municípios, em 2022, vamos fazer para mais 26. O trajeto renda é uma formação profissional e assessoramento para essas famílias. Nós já fizemos isso em 16 municípios da região do Vale do Mucuri, e com um gasto de 1.326.000 de emenda parlamentar do Bloco Sol Minas Gerais. E aqui eu queria agradecer o Bloco Sol Minas Gerais com essa emenda que nos propiciou poder realizar esse projeto. Nós já capacitamos, formamos mais de 2.000 alunos e mais de 4.500 atendimentos em assessoramento profissional. E nós vamos trabalhar em mais 31 municípios em 2022. Por favor, mais. Eu tenho um projeto que é voltado também nesses municípios, nesses 73 municípios de DH abaixo, para o projeto Vítima, Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, porque a maioria desse projeto nosso, nos DH abaixo, está na agricultura familiar, incentiva a agricultura familiar, e como que eu vou incentejar essa mulher vítima de violência a trabalhar na agricultura familiar. Então, para isso, nós criamos um projeto paralelo específico para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Nós fizemos um piloto com 17 mulheres. E agora, a partir de 2022, nós vamos trabalhar mais 280 vagas. Esse projeto, além de trabalhar a formação de corte e costura, nós trabalhamos empreendedorismo, liderança, administração financeira e negócios, possibilitando a essas mulheres a autonomia, a possibilidade de construir células produtivas. No acesso à água de qualidade, nós já entregamos 49 sistemas entregados de abastecimento de água em 44 municípios, com 3 mil pessoas beneficiadas. Esse sistema, ele é um pouco diferente do poço. Ele tem o poço, o reservatório e toda a canalização até as casas. E cada sistema integrado abastece até 20 casas. E para 2022, nós vamos construir mais 50, que a gente chama de Cias, em 42 municípios. O Raiz e de Minas, como eu estou falando de agricultura familiar, eu não podia deixar de apoiar também, além da água, toda a questão da agricultura. E com isso, hoje, em 2021, nos 16 municípios da região do Mucuri, nós entregamos nove kits de irrigação para cada município. E estamos fomentando cinco bancos de semente crioulas. Para 2022, nós temos mais 50 municípios contemplados com 400 kits de irrigação e 400 kits de insumos produtivos. Esses insumos produtivos são ferramentas para a agricultura. E a adesão ao CISAM é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um sistema nacional e a gente precisa que os municípios aderem até para conseguir recursos do governo federal. Treze municípios dos 16 municípios do Vale do Mucuri já formalizaram o pedido de adesão. Por favor. Nesses mesmos municípios do Percursos Gerais, eu tenho o projeto Geração Esporte, que é voltado para crianças e adolescentes. Então, nós temos 27 municípios aprovados dos 73, com 18 já assinados. E esses convênios são com vigência de dois anos. são cada núcleo desse de Geração Esporte, vão para 100 crianças e adolescentes. E o melhor de oração são para idosos, atividades físicas para idosos. Dos 16 municípios do Vale do Mucuri, 13 já foram aprovados e 5 já com vendes assinados. Eu tenho uma previsão de mais de 19 núcleos para 2022. Então, eu queria dar uma noção do que é esse Percursos Gerais, que esse Percursos Gerais são um conjunto de ações voltados para 73 municípios de IDH abaixo. É um projeto estratégico do governo, que nós gostaríamos, começamos com IDH abaixo, e a partir de atendimentos dos municípios de IDH abaixo, a gente vai subindo até atingir todos os municípios mineiros. Na política sobre drogas, eu queria destacar a ampliação com as parcerias das organizações sociais, que são as comunidades terapêuticas. Nós tínhamos 35 contratos conveniados, passamos para 79 contratos, aumento de 125%. Dessas 79, 34 comunidades são para prevenção e 45 para cuidar do acolhimento. E eu queria também dar um destaque num plano integrado de política sobre drogas. Esse é um plano inédito que a gente consegue formatar todo um trabalho intersetorial do Estado, entre saúde, educação, assistência, polícia civil, polícia militar, e em rede, em um trabalho em rede. A partir desse plano integrado, a gente começa a trabalhar de forma holística a questão da política sobre drogas. E também incentivar os municípios a trabalhar dessa mesma forma. Por favor. Outra questão que eu queria dar destaque é a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. A nossa ideia é lançar até o dia 17 de dezembro. Eu sei que é uma demanda de todas as famílias onde tem pessoa com transtorno do espectro autista, e para nós também é muito importante essa carteira. Essa é uma parceria com a CEPLAG, através do Laboratório de Inovação em Governo e da Prodente. A outra questão nossa é o ponto digital. Essa ponte digital. Hoje, gente, o que é essa ponte digital? É um acesso ao trabalhador ao serviço digitalizado do CIM. O que isso facilita? Chegar em todos os municípios através das prefeituras. E, com isso, a gente já tem sete unidades implementadas dessa ponte digital, e agora, até dia 31 de dezembro, nós teremos mais cinco unidades de implementação. Então, nós estamos... O que nós queremos com isso? O trabalhador não precisa sair da sua cidade para ir a uma unidade do CIM em uma cidade próxima para fazer o seu atendimento. Por favor. Nós estamos elaborando também o Plano Estadual de Políticas de Refugiados, Migrantes, Apátrias e Retornados de Minas Gerais. Esse é um assunto para nós muito caro, ainda mais nesse momento. Nós retomamos as reuniões do Comitrat e, com isso, a gente já fez capacitação de servidores sobre migração e a definição do fluxo de atendimento a migrante. como ele entra na rede de assistência social, de educação, de saúde, de trabalho e de emprego. Então, esse fluxo já foi definido e nós estamos articulando com toda a rede de apoio ao migrante em situação de vulnerabilidade. E uma coisa que eu queria dar destaque também é a criação de um grupo de trabalho para a questão dos índios araus, para a busca de soluções mais efetivas para atendimentos a esses indígenas. Por favor. E, deputado Zé Guilherme, agora eu falo um pouco de esportes, mas... Sim. Eu gostaria de falar muito do nosso ICMS esportivo, que nós temos hoje 412 municípios atendidos com 990 mil pessoas beneficiadas e 10 milhões repassados. Hoje eu tenho um município que faz um trabalho muito bom com o ICMS esportivo e que esse ICMS que faz todos os gastos de esporte nos municípios. Além de incentivo de esportes, hoje a gente já captou 19,4 milhões com 53 mil beneficiários em 119 projetos. E, nesse projeto, nós temos 2,3 milhões para projetos com dificuldades de captação, principalmente para municípios de menor IDH. Por quê? Trabalhando assim, a desconcentração de parte desse recurso, porque quem consegue captar estão nos grandes cidades. Então, a gente quer que esse recurso chegue em todos os municípios meninos. E também viemos capacitando gestores municipais em esportes, principalmente em captação de recursos para fomentar o esporte no município. Nós já fizemos seis captações em 2021, com 125 gestores em 62 municípios. são gestores novos que estão chegando e a gente precisa dar esse apoio técnico para eles. Por favor. Outro projeto que eu gostaria de dar destaque, ele chama Empreenda Jovem de Qualificação Profissional. Então, hoje, a gente está qualificando profissionalmente jovens de 18 a 29 anos em vulnerabilidade social. Nós já investimos 500 mil para a viabilização desse projeto, 1.200 beneficiados em 28 municípios contemplados. E aí eu reforço, além da qualificação profissional, a gente faz o desenvolvimento de competências e habilidades também desses jovens. E também gostaria de falar da qualificação profissional da Ultramig, que hoje ela está oferecendo 1.461 vagas em cursos técnicos e profissionalizantes, com 4 milhões de orçamento, que também na Ultramig tem essa questão de desenvolvimento de habilidades e competências. Que nós achamos que isso é necessário para a pessoa ficar mais fortalecida para ser introduzida no mercado de trabalho. A rede cuidar. A rede cuidar é um recurso que nós temos para fortalecimento das organizações sociais que nos atendem. Então, eu gostaria que de 2021 nós vamos aplicar 15 milhões nessa rede sócio-assistencial, que vão ser em 134 unidades, que são em 26 centros de referência especialidade de população em situação de rua, 6 unidades de acolhimento a criança e adolescente ameaçada de morte, 49 unidades de acolhimento para pessoa idosa e unidades de acolhimento para pessoas de deficiência e 53 unidades de acolhimento para adultos, família, crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência. E aqui também eu queria agradecer que, além do recurso da Loteria Mineira, nós também estamos recebendo uma emenda de 25 milhões para 2021 e 2022 para colocar nesse projeto. Então, eu queria agradecer à Assembleia, no seu presidente, no deputado André Quintão também, que articulaçou a vinda desse recurso. E, em 2022, nós vamos colocar mais de 17 milhões nessa rede também para 146 unidades sócio-assistenciais. E aí, para o ano que vem, vão ser unidades de acolhimento para todos os públicos e 20 serviços de acolhimento em família acolhedora. E eu também gostaria de falar nas medidas de recuperação de Brumadinho e Bacia do Paraupeba. Nós, em 2021, nós vamos fazer o que a gente chama de um projeto de resposta rápida, estarmos presentes para eles agora. Em 2021, nós vamos capacitar os 26 municípios, os profissionais da Rede Proteção à Criança e Adolescente. Nós temos um programa de educação profissional da Bacia do Paraupeba e fortalecimento dos serviços sócio-assistenciais. Para 2022, nós vamos criar centros de apoio a vítimas de violência doméstica, núcleos de bem-estar, que é geração esporte, melhor geração e para-desporto, e núcleo de apoio à referência estadual em algo que outras drogas. Esses projetos foram desenvolvidos a partir da necessidade do diagnóstico do que vem acontecendo na Bacia do Paraupeba. Eu gostaria de ter dado destaque e aqui eu gostaria de passar um filme rapidamente, porque eu gostaria de fazer um destaque, que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem uma obrigação forte, mudar a vida das pessoas, principalmente das pessoas em vulnerabilidade. Então, eu gostaria de mostrar algumas histórias dessas pessoas de alguns projetos nossos. que eu não sou mais a mesma que eu cheguei aqui, com certeza absoluta. O projeto chegou na minha vida, num momento assim que eu estava bastante cansada, mente cansada, corpo cansado, desgastro de casamento, separação, enfim, eu estava assim no limite de muitas coisas e o projeto ele chegou assim e me pegou e colocou lá em cima. É dessa forma que eu me sigo. Bom, de lá para cá mudou bastante coisa, porque quando eu cheguei para participar desse projeto, era uma pessoa bem triste, estava bem triste, estava meio cismada devido aos fatos que aconteceu, mas agora eu garanto para vocês que estão saindo daqui com a ajuda de todos vocês, uma pessoa bem animada e está disposta a batalhar tudo de novo, correr atrás de todos os sonhos de novo. Está disposta a trabalhar tudo novamente. Eu tenho sido muito grato pelos cursos que eu tenho feito. Eu fiz o curso de agricultura familiar e fiz o curso também de empreendedorismo. Ter me ajudado um monte nos meus negócios tem sido um curso gratificante para a minha vida e que foi a melhor coisa que veio para a nossa cidade para nos ajudar. Eu sou muito grato, eu aprendi muito a como manter os negócios, a como desenvolver melhor o meu negócio, tanto na área do empreendedorismo quanto na agricultura familiar. Eu fiz o curso de processo seletivo e um dos módulos que eu mais gostei foi o que falou sobre empreendedorismo onde eu pude analisar a necessidade de ter foco, a necessidade de ter visão de negócio, planejamento e valores. Eu planejo trabalhar na área de vendas e com base no que foi exposto eu poderei adaptar e melhorar o meu negócio. Eu gostei muito do projeto Trajeto Renda e aguardo novas oportunidades. Bom, a bolsa ela me auxilia muito, ela me dá a oportunidade de ir um pouco além do que o meu trabalho no clube me acarretaria. Então, eu consigo me especializar melhor, eu consigo ter acesso a mais informações, a fazer cursos de atualização, eu consigo ter a possibilidade de viajar para conhecer outros tipos de deficiências e eu acho que ela dá muito suporte para os atletas em todos os sentidos. Os atletas eles têm uma tranquilidade maior sabendo que pode contar com a bolsa tanto para treinar quanto para se preparar para uma competição e eu acho que isso é o que o recurso mais ajuda, né? Você ter a possibilidade de se preparar melhor e acho que para o treinador uma garantia de conseguir investir um pouco mais no técnico. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Araújo, sou atleta da natação paralímpica e sou beneficiado pelo programa Bolsa Atleta e Bolsa Técnica do governo de Minas Gerais e com esse benefício tenho tranquilidade total para poder me dedicar mais aos treinos e ter um melhor desempenho nas competições. Obrigada, deputados. Muito obrigado, secretária Elisabeth. Eu gostaria de registrar as presenças da Gabriela Reis, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, do Gustavo Garcia, assessora especial de gabinete da CEDESI, Tatiana Furrô, chefe de gabinete de comunicação da CEDESI, Duílio Silva Campos, subsecretaria de Direitos Humanos da CEDESI, Rafael Vasconcelos Amaral, subsecretaria de Trabalho e Emprego da CEDESI, Henrique Oliveira Carvalho, superintendente de Integração e Segurança Alimentar, e o José Francisco Filho, o nosso querido Pelé, subsecretário de Esporte da Secretaria de Desenvolvimento Social. Lembrando que, no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, através da plataforma se leges ou, pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado que serão deliberadas ao final desta reunião. secretária Elisabeth, foi sancionada pelo governo as emendas do PPAG e lá as emendas 24 e 25 asseguram no ensino fundamental e médio a oferta de educação bilingue nos termos da Lei Federal 14.191 de 2021 e da Lei Estadual 23.773 de 2021 aos estudantes surdos, surdos-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas e aos estudantes filhos de pais surdos ou surdos-cegos. Além disso, foi garantida a formação no contexto educacional bilingue para os profissionais da educação e a disponibilização dos recursos necessários aos estabelecimentos de ensino para promover a adequação da oferta de educação bilingue. Com a aprovação dessas emendas ao PPAG e as emendas respectivas na LOA, é possível destinar recursos das emendas parlamentares à educação bilingue, tirando o sonho da comunidade surda no papel. Esse é um destaque que eu gostaria de fazer, de que estamos caminhando no atendimento da comunidade surda em Minas Gerais. A senhora já respondeu, secretária Elizabeth, a pergunta que eu tinha é como está o processo de implementação da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, porque em julho deste ano a senhora enviou o FIS para esta casa em resposta a requerimento de pedido de informações afirmando que ela seria implementada por meio do laboratório de inovação em que o governo estava ouvindo representantes dos movimentos sociais e os futuros usuários do serviço de construção conjunta. A senhora já respondeu, disse que deve ser até o dia 17 de dezembro. eu pergunto à senhora, a senhora acha que é possível criar um kit com conjunto padronizado de brinquedos inclusivos às pessoas com deficiência? Pergunto porque recentemente tivemos a notícia da instalação de parque inclusivo na cidade de Ipatinga com a ajuda da iniciativa privada, o que proporcionou o lazer, o desporto e a interação das crianças com deficiência e outras também sem deficiência? Deputado, eu acho muito possível. Já existem algumas experiências. A nossa questão é, primeiro, incluir no PPAG e no orçamento. E, segundo, conseguir uma disponibilização financeira. Mas aí, tendo no PPAG essa ação, nós estamos abertos a também receber emendas para a execução desse kit. eu tenho notícia que o Estado do Espírito Santo está desenvolvendo uma praça dessa. Hoje eu não sei falar quanto que é um custo desse kit, mas eu acho bem possível. Eu tenho conhecimento também, secretário, visitei na cidade de Curitiba também. Eles proporcionam esse kit que é muito importante para a inclusão das pessoas, desses brasileiros que ficam aí escondidos. Eu acho que é de suma importância que isso aconteça. Só um minuto. Tá bom. Tá bom. Eu passo agora a palavra para as perguntas para a secretária do deputado Celinho do Cintrocel. Quero aqui cumprimentar os deputados, deputadas presentes, cumprimentar a secretária de desenvolvimento social de Minas Gerais, Elisabeth Jucar, cumprimentar também toda a equipe que acompanha a secretária, público presente, telespectadores da Assembleia. Secretária, eu quero fazer algumas perguntas, mas até mesmo no sentido de provocar como uma forma de contribuir. E eu acho que essa realidade que eu estou passando como presidente da Comissão do Trabalho e tem aí uma atuação na vida sindical, uma das coisas que mais a gente é procurado como parlamentar nesse momento que nós estamos vivendo é emprego. Emprego. E em todas as assembleias fiscaliza, a gente questiona qual é a política que está sendo feita pelo governo de Minas para geração de emprego. E nas últimas eu tive até uma resposta que essa era uma questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Mas isso não me contemplou a minha pergunta. E eu, como presidente da Comissão do Trabalho, eu quero aqui externar alguns questionamentos, mas no sentido de provocar de forma positiva. Nós sabemos que o maior fantasma que assombra a população é o desemprego. No terceiro trimestre de 2021, chegamos à assustadora marca de 18 milhões e 600 mil de desempregados e desalentados. Segundo o site do próprio CEDESI, a Secretaria tem como competência formular, planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas ao fomento das políticas públicas de trabalho, emprego e renda. A Subsecretaria do Trabalho e Emprego de Minas, dentre outras atribuições, tem como competência contribuir com a promoção, o desenvolvimento social do Estado por meio de políticas públicas de trabalho, emprego e geração de renda. Agora eu quero fazer algumas perguntas. Primeiro, quais as medidas estão sendo tomadas para cumprir esta determinação institucional de promover políticas públicas de trabalho e emprego? por que a CEDESE não promove um programa amplo de frentes de trabalho e geração de emprego em Minas Gerais? Eu pergunto, se afirmativo, qual cronograma de implantação? Se a resposta for afirmativa. Se a resposta for negativa, qual a razão da não adoção de um programa estadual de frente de trabalho que promova a ocupação da população e trabalho para os desempregados? Por exemplo, na manutenção e limpeza de estradas. Próprios públicos, limpeza de rios. Exemplo, o Rio Doce e o Paralpeba. Eu acho que isso seria uma política grande de geração de emprego. Para contribuir neste debate, eu apresentei aqui na casa um projeto de lei que estabelece as diretrizes para ações emergenciais de geração de emprego no Estado. Eu quero até passar a vossa mão, secretária, cópia do projeto e eu quero até pedir seu apoio para que ele possa ser aperfeiçoado e ter uma aprovação junto ao governo do Estado e que eu acho que vai contribuir muito para Minas. Outra pergunta, quais as alternativas para a manutenção da rede de atendimento do CINE Minas Gerais e dos programas de geração de trabalho e renda diante da diminuição da previsão de recursos a serem repassados ao FET pelo governo federal? Isso é uma preocupação que o nosso mandato está com ele e a Comissão de Trabalho tem. Última pergunta, quais os programas da secretaria foram suspensos e ou reduzidos durante a pandemia e qual a previsão e o cronograma de retorno de cada um deles? Destaco, a previsão do retorno completo das atividades de qualificação profissional paralisada em razão da pandemia? Qual o balanço do retorno das atividades de comercialização da economia popular solidária, tais como as feiras de economia popular solidária e os pontos de comercialização que haviam sido paralisados em função da pandemia? Essas são as minhas perguntas, secretária, e acredito que eu quero até deixá-las também, formuladas a vossa senhoria, para que possa ter o conhecimento, e é no sentido assim de contribuir. As perguntas são de forma propositiva e que a gente possa, nesse Assembleia Fiscaliza, construir saídas para a gente diminuir esse momento de desemprego alto em Minas Gerais. São essas minhas perguntas, presidente. Com a palavra a secretária Elisabeth Chucá. Primeiro, eu queria cumprimentar o deputado Celinho do Cintro Acel, que eu ainda não tinha a oportunidade de cumprimentá-lo, e obrigado pelas perguntas, deputado. Primeiro, eu gostaria de falar o seguinte, quando a gente fala em emprego, eu tenho que falar muito, e a gente estava sentindo isso muito em qualificação profissional. Eu acho que hoje o Estado de Minas, além dos projetos que eu já apresentei de qualificação profissional aqui, nós temos um grande projeto de qualificação profissional que são as trilhas do futuro, que parte da educação, parte da Secretaria de Desenvolvimento e uma parte da sede também. Com 75 mil vagas, é isso ou 100 mil? Oi? 75 mil vagas no Estado inteiro de qualificação profissional para jovens e adultos. Nós também estamos trabalhando com qualificação profissional para as pessoas que não estão nessa faixa etária. E a gente tem sentido muito, a gente lançou na pandemia um projeto chamado Recomeço, que é exatamente isso, é a articulação de vagas de emprego junto às empresas e faz um meet para as pessoas, um match para as pessoas que precisam. E o que a gente vem sentindo é qualificação profissional. Às vezes, a gente tem vagas e eu não consigo pessoas para suprir essas vagas. E a outra questão também, eu preciso também fazer um trabalho social, as prefeituras um trabalho social para as pessoas irem no processo seletivo das vagas. Isso é uma experiência que a gente está tendo agora, a gente acha que é uma consequência da pandemia, que a pandemia trouxe um momento muito confuso de saúde mental na vida das pessoas, que a gente precisa tirar as pessoas dessa inércia. Quanto à questão da... Eu acho que a gente trabalha três frentes lá na secretaria, na subsecretaria de trabalho, emprego e renda. A primeira é a qualificação profissional. A segunda é a economia popular solidária. E aí, nós também temos que trabalhar várias questões para trazer essas pessoas também que não conseguem, às vezes, emprego nessas... emprego formal para gerar renda. Então, a gente vem trabalhando também nesse projeto como o trajeto-modo, o trajeto-renda, alguma... a forma para elas gerar renda sem ser no emprego formal também. Mas, deputado, todas as questões são bem-vindas para a gente aprimorar o trabalho. Gostaria de falar o seguinte, que a qualificação profissional não ficou nem um momento suspensa. Ela só mudou da parte presencial para online. Mas ela continuou colocando. Tanto que, ontem, eu fui... antes de ontem, eu fui na formatura na Ultramig, de mais de 100 pessoas e que começaram de uma forma online e acabá-lo da forma presencial. Então, e hoje nós estamos voltando todos na parte presencial. Na economia popular solidária, nós já estamos voltando nas feiras, a partir de agora, com as feiras e com toda a questão presencial. Então, isso acho que isso vai dar uma mudança. E eu gostaria de falar que, quando na parte da pandemia, nós também fizemos capacitação com as pessoas da economia popular solidária que elas pudessem também vender seus produtos de forma online. Também estamos, acho que, para nós trabalharmos em empresas, nós precisamos captar empresas para Minas. E uma coisa que nós estamos trabalhando muito é o mapa de demanda por qualificação profissional. Então, nós trabalhamos isso com a sede para formar pessoas para essas vagas de emprego que essas empresas que estão vindo para Minas Gerais. Isso nós temos um trabalho conjunto com a sede para nós cada vez mais qualificar essas pessoas para diminuir o desemprego em Minas. Isso é um problema de todos nós e do Brasil. Quando nós vemos um PIB ontem lançado de menos 0,4, isso significa que a economia encolheu um pouco e está bem ligada também ao desemprego, à atividade econômica. mas isso a gente não pode nos impedir. Se não existe emprego formal, vamos então com a geração de renda. Então, gostaria de receber muito esse projeto de lei do senhor para a gente analisar que nós estamos aqui para fortalecer. Quanto ao recurso do FET, nós estamos esperando mesmo chegar aos recursos do governo federal. Não recebemos esses recursos do FAT há anos. Então, nós temos uma previsão ainda de chegar esse recurso ainda esse ano. Rafael, nós já estamos nessa expectativa, todo ano, cada dia falamos que vamos receber mais e esse recurso não chega. Mas isso não nos tem paralisado. O que eu acho é o seguinte, falta de recursos é importante? é, mas ações também são importantes. Então, nós estamos trabalhando muito em articulação. E esse projeto Recomeço é exatamente isso, é levando as pessoas que precisam trabalhar a quem tem emprego. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo muito e é um projeto de articulação. Mas eu gostaria de analisar junto com o senhor essa propositiva de projeto de lei para a gente contribuir mais com a questão de emprego em Minas Gerais. Espero ter respondido alguma coisa, se ficou, o senhor pode me questionar aqui, tá, deputado? Porque às vezes eu posso ter esquecido de ter anotado. Eu vou, secretária, formular as perguntas até mesmo através de requerimento para que a secretaria possa me responder de forma também... Formalmente. Formal? Ótimo. E junto às perguntas eu vou fazer uma solicitação que a secretaria pudesse me mandar um mapa de demanda de qualificação profissional aqui de Minas. Sim, ele é um projeto dinâmico, tá, deputado? Mas eu vou te mandar o último e todos os nossos últimos porque ele é bem dinâmico, mas a gente manda para o senhor, sim. E aí eu queria destacar que essa metodologia desenvolvida pela CEDESI, ela é utilizada hoje pelo MEC. Nós disponibilizamos essa nossa metodologia para o MEC. E a minha solicitação, viu, secretária, é de forma assim a contribuir, porque eu sou da região do Vale do Aço. Sim. E o Vale do Rio Doce. Eu estou com muitas preocupações porque estão chegando a mim. Tem empresas âncoras no Vale do Aço, como os em Minas, a Perã, Senibra. E em todas as conversas que nós fazemos na agenda de convergência do Vale do Aço, está faltando mão de obra. Sim, exato. Muita. Muita mão de obra. É mão de obra qualificada. Eles estão com risco de não conseguir trabalhar, executar, e sabendo que tem um universo de jovens desempregados na região. Uma outra questão é o Parque Estadual do Rio Doce. Nós estamos ali com um potencial de turismo muito grande e tem tanta mão de obra que precisa ser qualificada para o parque. É até em função de um investimento que nós alcançamos junto com a renova de 93 milhões de investimentos para o Parque Estadual do Rio Doce. Então, ali precisa trabalhar políticas mesmo de qualificação no sentido de ser absolvida nesses setores. Então, eu vou encaminhar, vou entregar o projeto de lei, quero fazer os requerimentos e vamos aguardar de que forma que a gente possa somar para que a gente diminua esse nível, esse percentual elevado de desempregados no nosso Estado. Ok? Muito obrigado. Ok, deputado. Eu queria, então, acrescentar mais uma questão. Nós temos uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado exatamente para formar pessoas no turismo, porque o turismo em Minas tem crescido muito. Então, absorver essas pessoas que estão desempregadas, isso faz parte da nossa estratégia também. Muito obrigado, secretária. Deputado Celinho, sobre esse assunto que você abordou tão bem, é uma realidade, não é? Nós precisamos de emprego para essa juventude que vem e está faltando a qualificação mesmo, porque várias vagas não são preenchidas por essa falta de qualificação. É um assunto muito importante e que eu entendo também, secretária, temos que enfrentar com muita... de frente para tentar resolver esse problema. Eu passo a palavra agora para a deputada Beatriz Serqueira para as suas perguntas. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares, bom dia à secretária Elisabeth, bom dia a toda a sua equipe que a acompanha nesse Assembleia Fiscaliza. Quero cumprimentá-la, secretária, pelo trabalho, pelos esforços. É uma secretaria que nós já avaliamos em momentos anteriores que a Assembleia Fiscaliza ficou uma grande secretaria com demandas estruturais no Estado. Eu quero fazer, presidente e secretária, um diagnóstico geral para contextualizar os meus dois questionamentos que eu quero trazer aqui nesse Assembleia Fiscaliza. Eu quero também dizer que eu vou trazer essas questões, secretária, mas compreendo que as mesmas não dependem só da sua secretaria. Elas dependem de uma decisão política enquanto governo do Estado, então, enquanto governador Zema, mas são na sua secretaria que elas precisam ser implementadas. Tenho aprendido cada vez mais a necessidade de nós olharmos quais são as prioridades de um governo através do seu orçamento. Então, eu tenho acompanhado a execução dos recursos da CEDES. E esse é o diagnóstico geral daquilo que nos preocupa no momento com tantos indicadores sociais extremamente difíceis da população brasileira e mineira. No momento em que o governo federal se retira cada vez mais de políticas sociais e de políticas públicas, os Estados têm sido chamados a assumir esse papel. Mas o orçamento total do Estado de Minas Gerais, eu analisei 2019, 2020, 2021. Em 2019, o orçamento da CEDES, comparando a todo o orçamento do Estado, significou 0,07%. Em 2020, de todo o orçamento do Estado, a CEDES foi responsável pelo orçamento de 0,08%. E em 2021, de todo o orçamento do Estado, o orçamento da CEDES vai corresponder, então, a 0,15% do orçamento total do Estado. São valores extremamente baixos, aquém da realidade das necessidades da população mineira. Se nós analisarmos o que foi liquidado em 2021, até outubro desse ano, nós 47,4% do que foi orçado da Secretaria, que já é 0,15% do orçamento total do Estado, 47,4% do que foi orçado, foi liquidado até outubro de 2021. Esse diagnóstico, ele preocupa. O Estado, o governo do Estado, tem feito uma política de fazer caixa, então, não se trata de não ter recursos. em 2019 e 2020, apenas com o não pagamento dos juros e amortização da dívida, o governo fez um caixa de 20 bilhões de reais. Em 2020, o Estado encerrou o ano com aproximadamente 14 bilhões em caixa. Então, o Estado termina o ano com dinheiro em caixa. E a nossa situação, e aí eu vou para os dois questionamentos que eu quero fazer aqui na Assembleia fiscaliza, o primeiro diz respeito à questão da renda básica. Estudos diversos já demonstraram a importância de uma política de renda básica e como ela tem impacto positivo na economia. A Fundação João Pinheiro, através do Orçamento das Desigualdades, publica, do Observatório das Desigualdades, publica permanentemente dados sobre a situação da pobreza e desigualdade em Minas Gerais. De acordo com a Fundação, são dados ainda de 2018, 7,8% da população mineira vive em situação de extrema pobreza. Nós estamos falando de quase 3 milhões de pessoas que, quando termina o dia, não comeu o suficiente para suprir as suas necessidades básicas de alimentação. A minha primeira questão, então, é por que o governo do Estado não elaborou, ainda nesses dois anos de pandemia, uma política estadual de enfrentamento à extrema pobreza. Nós não estamos falando de um auxílio pontual, até porque o auxílio de maior valor foi aquele criado pela Assembleia Legislativa. Então, essa, para mim, é uma questão estruturante, porque o Estado é, sim, na minha avaliação, responsável por elaborar política estadual, não políticas pontuais, mas uma política que faça um enfrentamento à extrema pobreza, que é a nossa realidade. Quase 3 milhões de mineiros e mineiras em extrema pobreza, isso não é uma questão menor, não é uma questão acessória, é uma questão central para tratarmos aquilo. Então, essa é a minha primeira questão. A segunda questão é sobre a política de programa habitacional. Um relatório recém-divulgado pela também Fundação João Pinheiro, a partir de metodologia que parte de dados coletados da Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua, indica que o Estado de Minas Gerais é o segundo do Brasil com maior déficit habitacional. O índice é 15,8% maior que em 2016, sendo que, em 2016, nós tínhamos, à época, um déficit de 428 mil domicílios, era o nosso déficit. A minha questão, que mesmo Minas Gerais sendo o segundo maior déficit do Brasil no termo, em questões de habitação, a privatização da companhia de habitação tem sido apresentada pelo governo como uma solução, tornando a Coab uma empresa de administração de vendas de imóveis públicos. Para se ter uma ideia, recentemente, a companhia, visando ampliar seus rendimentos, colocou para um conjunto de imóveis públicos em 21 municípios do Estado provocando uma contradição imensa em leiloar imóveis vazios, enquanto quase 500 mil mineiros e mineiras não têm moradia. Também entendo que é uma questão estrutural no Estado. O meu questionamento é quais são as políticas que o governo do Estado, através da Secretaria da Senhora, pretende implementar para enfrentar essa questão do segundo maior déficit habitacional do país. São essas as considerações, presidente. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, a secretária Elisabeth Jucá para suas respostas. Deputada, me permite fazer também uma análise orçamentária. Em 2018, eu colocando a CEDES, a SEDPAC e a esportes que eram divididas, esses orçamentos somados seriam 172 milhões. Em 2019, isso passou para 205. Em 2020, é lógico que eu tive transferência de renda, foi para 618. E agora, em 2021, 871. Se eu retirar as transferências de renda, o empenhado em 2018 foi 172. em 2019, 205 milhões. Em 2020, 262. E o empenhado até 2021, até agora, final de outubro, 220 milhões. Ela pode ter aumentado pouco, mas ela vem aumentando de certa forma. E com algum recurso de transferência de renda. Nós acreditamos mesmo que nós precisamos fazer uma renda básica, mas eu tenho que discordar da senhora que saldo orçamentário às vezes é comprometimento futuro de alguma despesa. Então, sem um regime de recuperação fiscal que nos alivie e tire a faca do pescoço com esse pagamento dessa dívida de juros, nós não podemos ter pensado em uma renda básica. É uma renda que acho que a gente tem que estruturar, sim, mas o governo precisa estar saneado com as suas dívidas para que a gente possa garantir esta renda básica. Então, aqui eu peço, então, a todos vocês, deputados, que nos ajudem nesse processo do processo de recuperação fiscal do Estado, aprovando o projeto de lei. Também estamos fazendo aqui, deputada, e aqui até uma questão que eu gostaria de falar, nós já iniciamos a elaboração de um plano de enfrentamento à pobreza em Minas Gerais. Eu conheço esses dados que a senhora me falou, são os dados que nós trabalhamos, e existe ainda uma diferença entre a extrema pobreza rural e a extrema pobreza urbana, e a extrema pobreza rural aumentou mais do que a urbana, eu não sei se está aí, deve estar nos dados da senhora, e que isso nos preocupa, e eu acho que a gente tem que fazer ações coordenadas e planejadas, e isso nós já estamos iniciando fazendo. Quanto à questão da Coab, hoje a Coab, ela não se fala em privatização, nós estamos fazendo vários estudos, nós estamos hoje fortalecendo um fundo imobiliário exatamente para a gente ter recursos para investir, nós estamos retornando todos os projetos com a Caixa, a Coab já vem desde há muito tempo sendo, trabalhando com recursos da Caixa, não trabalhando com recursos próprios, e nós estamos incentivando a Casa Verde e Amarela, inclusive já conversando com municípios para parceria para a implementação da Casa Verde e Amarela, que é uma possibilidade de questões nesse município. A Coab já está conversando com os municípios nessa possibilidade, e nós também, inclusive para apoiar os municípios com terrenos, infraestrutura, e fazendo todo esse planejamento com os municípios. Com a palavra a deputada Beatriz para suas considerações e sinais. Primeiro, registrar a secretária que se eu fosse deputada estadual em 2018, eu teria feito as mesmas perguntas, porque eu acho que a nossa tarefa é fazer a disputa do orçamento, e o orçamento precisa ir para o que é importante para a população. Segundo, eu queria esclarecer que o regime de recuperação fiscal não é a solução. talvez uma das áreas mais afetadas se a Assembleia aprovar o projeto de lei 1202, autorizando o governo do Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, o maior impacto será na secretaria que a senhora coordena, porque não será possível aumentar, nem criar programas, aumentar investimentos, nem criar programas durante todo o período do regime de recuperação fiscal, que o que está sendo proposto é uma adesão por nove anos. O regime de recuperação fiscal não vai reduzir o valor da dívida do Estado com a União. Não considera a dívida da União com o Estado em razão, por exemplo, da lei Candir. Não aumenta a capacidade arrecadatória do Estado. O regime de recuperação fiscal reduz a capacidade do Estado de promover políticas de desenvolvimento e de fazer políticas públicas. Já foi testado, o regime de recuperação fiscal está em teste em outro Estado. O regime de recuperação fiscal não propõe solução para a tensão entre a centralização da arrecadação no âmbito federal e a descentralização de serviços que hoje a gente tem para estados e municípios. Nós tivemos um aumento da demanda por serviços públicos decorrentes da pandemia e o consequente empobrecimento da população. Então, atacar os servidores públicos também não pode ser uma alternativa para melhorar o Estado. E é claro que o regime de recuperação fiscal também é a impossibilidade da ampliação dos investimentos e dos gastos nas áreas sociais com graves consequências para a sociedade. O Rio de Janeiro, que está no regime de recuperação fiscal, tem uma PEC para fazer o congelamento dos investimentos. A Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, já foi, está sendo em discussão ou já foi aprovado exatamente essa ideia do congelamento dos investimentos. O regime de recuperação fiscal traz nova reforma da Previdência, traz teto dos investimentos, assim como a PEC 241, que se transformou em emenda constitucional 95 em 2016. Então, permita-me discordar da senhora, não é o regime de recuperação fiscal que vai nos apontar um caminho nem de desenvolvimento, nem de enfrentamento às desigualdades. Ele vai aprofundar, impedindo que o Estado elabore novas políticas e aumente investimentos. Então, essas eram as minhas considerações, principalmente em relação ao regime de recuperação fiscal, que eu já propus que nós possamos fazer um debate específico com o governo, com os sindicatos, exatamente para que nós possamos trazer todos os elementos ao debate. Mas me chama a atenção, e eu finalizo com isso, presidente, exatamente esse estudo da Fundação João Pinheiro, onde, sobre a política estadual de enfrentamento à extrema pobreza em Minas Gerais, que no estudo faz exatamente essa pergunta, é viável uma política estadual de enfrentamento à extrema pobreza em Minas Gerais? O estudo da Fundação João Pinheiro responde. Essa discussão é relevante, já que programas de transferência de renda implementados pelos níveis subnacionais voltaram à agenda pública a partir de vários elementos. A necessidade de programas que lidassem, de um lado, com a crise aguda de renda e trabalho decorrente da pandemia, e, de outro, sustentassem as medidas não farmacológicas de enfrentamento, notadamente, a necessidade de distanciamento social. A deterioração das condições de vida e de trabalho que já vinham de antes da crise sanitária foram agravadas durante a crise e, ao que tudo indica, se manterão deprimidas durante bom tempo na ausência de intervenções específicas. a omissão, a falta de coordenação e o caráter errático, quando não letal, das ações do Executivo Federal que obrigaram governadores e prefeitos a assumirem protagonismo em áreas que, nos últimos anos, eram lideradas em nível federal. E as incertezas sobre a continuidade, cobertura, elegibilidade, valor e sustentabilidade da proposta de auxílio apresentada pelo governo federal. Por tudo isso e por muito mais que nós podemos discutir em outros momentos, um orçamento de 0,15 é insuficiente para o enfrentamento às desigualdades estruturais que nós temos no Estado. Finalizo, presidente, desejando a todos nós muita empatia nesse momento que nós estamos vivendo. E quero desejar isso finalizando essa primeira semana da Assembleia Fiscaliza. Eu ontem recebi essa flor de recuperandos da APAC em São João del Rey. Eu tive a oportunidade de visitar a APAC feminina e masculina conversar com recuperandos. Poucas vezes eu fui tão bem recebida por pessoas como na APAC feminina e na APAC masculina pelos recuperandos e recuperandas. Então, a empatia necessária foi o que eu encontrei em recuperandos no sistema APAC. É fundamental para o momento que nós estamos enfrentando e políticas estruturantes do Estado. Então, ao desejar mais empatia, mais projetos que enfrentem as desigualdades e os problemas como a APAC enfrenta, eu quero cumprimentar a APAC de São João del Rey através do seu coordenador, que é o Fusato, e desejar a todos nós, nesse encerramento da primeira semana da Assembleia Fiscaliza, que nós tenhamos a força e o compromisso necessário para enfrentar as desigualdades. Nós comeremos hoje todas as refeições necessárias e dormiremos sem fome. Muita gente está dormindo com fome. E a nossa tarefa é enfrentar essa situação de fome e de desigualdades estruturantes que nós vivemos no país. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Obrigado, deputada Beatriz. E eu acho fantástico também, deputada, o trabalho da APAC. E já visitei também a APAC de São João del Rey. É um trabalho fantástico. E é um sistema que realmente recupera as pessoas da oportunidade, da trabalho, da dignidade às pessoas que estão lá. Com a palavra, a secretária Elisabeth Juca. Obrigada pelas palavras. Eu conheço esse estudo, deputada, é um estudo preocupante e por isso que nós estamos elaborando esse plano para ver quais ações podemos fazer da melhor forma possível. E aí, eu acho que a questão tendo recursos, nós trabalharíamos as prioridades. Eu acho que, acima de tudo, nós nunca vamos ter, acho que na nossa vida é assim também, na nossa casa, administrar recursos não é fácil. A gente sempre administra recursos escassos. Então, o que nós precisamos fazer é definir prioridades. E esse plano vai orientar da melhor forma a aplicação do dinheiro na área social, inclusive ter mais prioridades em recursos. Muito obrigada. E eu também queria parabenizar a APAC de São João, que a APAC é realmente um trabalho fantástico. Obrigado, secretária. Eu passo a palavra para o deputado Zé Reis. Deputado Zé Guilherme, que preside muito bem os trabalhos, muito bom dia na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas, a todos que nos assistem, pela TV Assembleia, pelas mídias sociais, a toda a equipe da secretária aqui presente, daqui em comprimento. Enfim, secretária, a primeira hora, antes de adentrar as minhas perguntas, eu queria mesmo parabenizar pelo trabalho. Quando eu vejo das diversas ações ali colocadas, desde o nosso, meu querido norte de Minas, eu que sou barranqueiro, lá das margens do São Francisco, minha querida Januária, até os vales do Jequitinhonha, Mucuri, enfim, todo o Estado de Minas Gerais, a prova de eficiência está ali, quando o senhor atrás, que tem apenas, de um universo de mais de um milhão de famílias, apenas 12 mil a ser localizadas, significa que, apesar dos pesares, com todas as limitações impostas pelo home office e pelo vírus, ou seja, a equipe está agarrada, está dedicada, está servindo o Estado de Minas Gerais e as políticas públicas chegando lá na ponta, lá na vida do cidadão. Então, parabéns, o governo Zema tem feito um trabalho extraordinário e, mais do que um trabalho extraordinário, um achado de pessoas com condição de poder servir ao Estado e não se servir do poder e não se servir do status, do cargo, mas poder devolver para a sociedade mineira tão sofrida um pouco de esperança. algumas das minhas perguntas, a senhora já adiantou alguns pontos, mas seria redundante até para a gente ficar bem claro o que está acontecendo. Uma das perguntas é, nesta pandemia, a área social foi uma das mais impactadas. Sabemos que o número de pessoas pobres que precisam de ajuda do Estado cresceu muito. vocês têm, historicamente, o menor orçamento entre as secretarias de Estado. Certo? Este governo investiu mais no social que nos anos anteriores para responder a essa demanda? Além da transferência de renda, a CEDESI também repassou recursos extras para os municípios fazerem frente aos desafios da área social? O que vocês têm extras para apoiar entidades e prefeituras no próximo ano? O canto de rua foi um projeto muito importante durante a pandemia e que a sociedade como um todo sentiu e se procurou e se preocupou quando acabou. A assistência à população de rua se fez ainda mais urgente na pandemia. O que mais vocês têm para este público? Por hora, me limito a essas três singelas perguntas e deixando desde já mais uma vez externando o meu orgulho de ter essa equipe à frente a essa pasta tão importante. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Com a palavra, a secretária Elisabeth Jucá. Obrigada, deputado Zé Reis, pelas palavras. Para o ano que vem, nós temos extras, nós estamos melhorando o piso mineiro, isso inclusive não está na apresentação, de duas formas. Nossa transferência é um valor baseado por cadastro, pessoas cadastradas no Cade Único. Esse é o cálculo que nós repassamos por município. Então, nós vamos, a base que paga até hoje é uma base de 2010. Nós vamos atualizar essa base até 2020 e é 2,20 centavos por cadastrado e nós vamos passar para 2,40. Isso já vai dar uma melhora nesses recursos para os municípios que são específicos que a gente chama de benefícios eventuais. É para alguma coisa de eventualidade, como cestas básicas, aluguel social. Então, isso já está programado para o ano que vem. E também nós vamos aumentar a nossa rede de cuidar. E aí eu queria agradecer aqui numa emenda também da Assembleia, que nós vamos aumentar para 146 associações e entidades a partir do ano que vem na área social. Na área de políticas sobre drogas, nós já aumentamos de 35 para 79 entidades. E também no canto da rua, nós estamos apoiando o canto da rua para esse programa ser permanente com uma sessão diária da pastoral da população em situação de rua para atender aqui na região de Belo Horizonte, metropolitano, essas pessoas em população de rua. Temos também um projeto de catadores junto com parceria com o Ministério Público e a Secretaria de Meio Ambiente. Além de repassarmos um recurso para esses catadores já cadastrados, nós também estamos dando qualificação profissional para eles, para subsidiar também, ter uma melhor qualificação e poder também ser ingressado no mercado de trabalho. Muito obrigado. Para as suas considerações finais, com a palavra o deputado Zé Reis. Dumeir por satisfeito, senhor presidente, da importância da secretaria, do trabalho, que as coisas estão acontecendo, o planejamento está aí para 2022. Entretanto, como sabem, o governador Romeu Zema, a todos que nos assistem, assumiu o Estado com folha atrasada, décimo terceiro sem pagar, e necessário o seu planejamento, reestruturação, a sua sorte, extrema sorte, além de gestão, de fazer uma arrecadação significativa, porém, temos uma dívida de 150 bi com a União, ou seja, segura para um eliminar que pode cair a qualquer momento. Essa eliminar a partir dos próximos dias, já que podemos assim considerar ela sendo caçada, revogada, ou seja, todo o nosso planejamento vai por terra, contas bloqueadas, significa dizer que praticamente toda a arrecadação do ano não será suficiente para cobrir a dívida. E aí, se estamos em pedregulhos, em caminhos árduos de uma dívida que é com o ente maior que o governo federal, nada melhor do que sentarmos à mesa para uma discussão, e hoje temos uma imposição, que é o regime de recuperação fiscal. Ou, de uma forma ou de outra, nós temos que encaixar dentro desse regime de recuperação fiscal, ou teremos que pagar a fatura de ter as contas bloqueadas, de vermos novamente o fantasma de atraso de salários, de décimo terceiro sem planejamento, bater as portas, principalmente, dos nossos servidores, o maior patrimônio de qualquer ente público, de qualquer empresa. da mesma forma o atraso nos prestadores de serviço, o fato é que nós estamos, como o velho ditado, entre a cruz e a espada e nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que conversarmos, nada melhor do que chamarmos o governo federal para perto, e já que essa é a imposição do regime de recuperação fiscal, já que nós não temos outro caminho, salvo levantar 150 bilhões que o Estado não tem e nem tem projeção, então, essa casa sentar-se em um momento de uma oportunidade única, já que todos nós estamos imbuídos em um único espírito, que é o espírito do bem comum, que é o espírito de poder servir o Estado de Minas Gerais, e o regime de recuperação fiscal hoje não é mais uma discussão filosófica ou uma imposição de governo, mas uma necessidade de salvoaguardar o trabalho que vem dando certo, os programas que estão caminhando, as coisas que estão acontecendo, uma economia do Estado que está recuperando, mesmo com todas as dificuldades a nível PIB, a nível Brasil, a nível impacto do dólar, a nível impacto de combustível, enfim, uma série de razões. Então, deixo aqui o meu chamado para a gente, de forma serena, poder encontrar um meio termo dentro da saída que hoje imposta pelo governo federal, que é o regime de recuperação fiscal. Por ora, secretária, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pelas sábias respostas e parabéns, deputado Zé Guilherme, pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, deputado Zé Reis. Eu passo a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Zé Guilherme, cumprimentar, cumprimentar também o deputado Zé Reis, deputada Beatriz, servinho Citocel, de forma especial o nosso secretário Isabel Jucá, os amigos também do Hívio, Pelé e todos os demais que presentes também na secretaria. Começando, secretário, o deputado Carlos Henrique, ele não pôde estar presente, mas ele mandou um bilhete aqui, onde ele agradece para a Avenida pela dedicação ao trabalho de atendimento relevante ao público, diretora Mércia Gonçalves, coordenadores Bárbara Ferraz, Igor Ferreira, deputado Carlos Henrique, fazendo um agradecimento. E eu também, sabe, secretário, é mais no sentido de reforçar aí o que foi dito. a forma que a senhora tem feito essa gestão da secretaria de forma muito, assim, muito serena, muito equilibrada, democrática e muito respeitosa. Isto faz com que esta casa, eu tenho visto disparadamente manifestações de forma disparada mesmo em relação à sua pessoa, à sua secretaria, e de várias secretarias, assim, de forma muito positiva, como foi essa agora, essa manifestação do deputado Carlos Henrique. Ou seja, quando coloca a ação junto com o coração, as coisas ficam mais fáceis e os resultados são maiores. sabemos o tamanho do desafio, o tamanho do problema, as dificuldades que enfrenta, pegando um governo com situações financeiras caóticas, como aconteceu, e a senhora está aí com o governo desde o primeiro momento, o governo Romeu Zema, que tem feito essa gestão muito correta e séria, com tantos desafios e ainda veio o maior problema social desse país e do mundo, através daí dos efeitos, das consequências desta pandemia. onde milhares e milhões de pessoas perderam seus empregos, perderam sua renda, perderam a esperança, perderam a saúde. Imagine o cargo seu, então, realmente o grande desafio que tem sido. E a gente tem percebido que tem conseguido administrar de forma muito positiva e com muitos resultados. Então, a nossa manifestação, mas no sentido de cumprimentá-la e cumprimentar toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho e cumprimentar o governador Romeu Zema, que soube escolher as pessoas certas para o lugar certo. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. Com a palavra, a secretária Elisabeth Jouca. Muito obrigada, deputado Antônio Carlos Arantes, pelas palavras. Com certeza, a CEDESI, como um todo, trabalha com a razão e o coração, dedicando mais, totalmente, às pessoas que mais precisam. Essa sensibilidade, eu posso ter certeza que todos nós da CEDESI o temos. E isso faz a gente trabalhar com muito amor. Eu vou levar as palavras da Mércia. A Mércia hoje, a Mércia hoje, ela está com um desafio muito grande, dado o número de emendas que nós temos e o prazo que nós temos. E ela tem se dedicado com muito amor para atender a todas. e isso nós vamos conseguir atender a todo mundo da melhor forma possível. E aí as palavras do deputado Carlos Henrique têm um valor especial, inclusive nesse momento que ela está sobrecarregada e de valorização do trabalho dela. Mas obrigada pelas palavras, deputado Antônio Carlos Arantes. Eu vou levar para toda a CEDESI, isso para nós é um estímulo. Nós sabemos que os nossos desafios são muito grandes, a gente sabe, deputado, desses indicadores e nós sabemos da nossa responsabilidade. E nós estamos querendo fazer cada vez melhor, porque, acima de tudo, nós temos viajado e andado muito e a gente tem sentido o que a pandemia fez com as pessoas. E nós estamos tentando fazer o nosso melhor. E aí eu falo não só de mim, mas de toda a equipe. Hoje que nós pudemos vir, eu trouxe esse vídeo para falar que nós estamos querendo mudar a vida das pessoas, as histórias das pessoas. Que a gente não consiga em todos, mas que a gente consiga em alguns, mas a nossa meta é para todos. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Para mim, eu gosto muito de vir aqui na Assembleia, mostrar esse trabalho, é uma oportunidade de a gente falar o que a gente vai fazendo, está fazendo. E eu queria só falar o seguinte, eu sempre fui muito acolhida aqui. Apesar de eu ter pouco dinheiro, a gente tem muita vontade de trabalhar e de fazer diferente. E eu tenho aprendido algumas coisas nessa pandemia, deputado. Que a gente tem um valor muito grande, que às vezes não é só dinheiro, que é a nossa capacidade de articulação. E eu acho que a pandemia trouxe também uma questão seguinte, o problema é nosso público, mas também é da sociedade. E nós estamos conversando com essa sociedade, inclusive, para nos ajudar. Então, quando a gente fala de emprego, eu tenho conversado com muitas pessoas para vagas de emprego, para nos disponibilizarem, que tipo de qualificação, e nós temos sido muito bem recebidos. Eu acho que Minas tem uma característica, os mineiros são sensíveis aos outros mineiros. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade nesse momento para fazer uma Minas melhor. E é isso lá na CEDES que nós estamos imbuindo. Então, muito obrigada, deputado. Muito obrigada a todos também. Muito obrigado, a secretária Elisabeth Chucá. Eu vou suspender os trabalhos por alguns minutos para uma resolução aqui da assessoria. Estão suspensos os trabalhos. que sempre disse isso para você. Seu guarda-chuva é muito grande. Então, tem que ter uma capacidade muito forte de fazer essa adequação. Esse combate aí, quando a deputada Beatriz Serqueira fará dessa fome extrema. É muito grave isso. E nós temos sim, deputada Beatriz, que unirmos para fazer esse combate. Quem conhece a realidade lá da ponta, ela é terrível. Ela é terrível. Então, temos que nos unir para fazer esse enfrentamento. Mas também, secretária, parabenizando pelo seu trabalho, pela sua capacidade de fazer essa união, de conseguir transitar por tantos assuntos e conseguir caminhar adiante. E fomos impactados o mundo inteiro por essa pandemia. A realidade é muito dura. E eu que faço uma defesa aqui muito grande das pessoas com deficiência e doentes raros. Terrível. O cenário é terrível. Mas temos que caminhar. Temos que caminhar lá na busca dessas soluções. agradecendo muito a sua presença aqui no Assembleia Fiscaliza, onde você vem, você faz a explanação e sempre no intuito que o Assembleia Fiscaliza foi criado da melhoria da qualidade do povo mineiro em todos os nossos setores. Eu agradeço a sua presença aqui hoje e volto a suspender os trabalhos por uma questão técnica. Muito obrigado, secretária. Muito obrigada, deputado. Vou ler todos os requerimentos e depois nós votamos. Requerimento 11.064.2021. Serei tido, seu presidente, comissão esporte, lazer e juventude. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233.12 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social pedir de informações sobre as alternativas para a manutenção da rede de atendimento do CINEMG e dos programas de geração de trabalho e renda diante da diminuição da previsão de recursos a serem repassados ao FET pelo Governo Federal. Autor, deputado Celindo Citrocel. Requerimento 11057, senhor presidente de Comissão Esporte e Lazer. É o mesmo teor e agora assinado pela deputada Andréa de Jesus. Requerimento 1159, 2021. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Pedido de informações para que seja encaminhada a essa casa o mapa de demanda por qualificação profissional desenvolvido pela Secretaria. Autor, deputado Celindo Citrocel. Requerimento 1106, deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Pedido de informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para que a Secretaria cumpra a sua determinação institucional de promover políticas públicas de trabalho e emprego. Autor, deputado Celindo Citrocel. Requerimento 11061. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Pedido de informações sobre a razão da não adoção de um programa estadual de frente de trabalho que promova a ocupação dos desempregados, por exemplo, na manutenção e limpeza de estradas, próprios públicos, limpeza de rios, especialmente daqueles afetados pelos desastres de mineração. Autor, deputado Celindo Citrocel. Requerimento 11062. 2021. O deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Pedido de informações sobre como a Secretaria pretende enfrentar a baixa inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho frente às vagas que elas são ofertadas. Autor, deputado Celindo Citrocel. Requerimento 11056. A deputada que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 109, artigo 233, 12 do Regimento Interno. Seja encaminhada à Secretaria de Desenvolvimento Social. Pedido de informações acerca das comunidades quilombolas atendida pelo projeto Raízes de Minas, com a implementação do Banco de Sementes Crioulas, bem como se há previsão e cronograma para a expansão do projeto, fomentando o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar no Estado. Autora, deputada Andréia de Jesus. Requerimento 11055. A deputada que ele subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Pedido de informações acerca dos municípios e comunidades quilombolas atendida pelo projeto de implantação de poços artesianos, realizado em parceria com o Instituto de Desenvolvimento no Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENI, para a implantação de poços artesianos, visando assegurar acesso à água de qualidade e famílias em contexto de vulnerabilidade, bem como a previsão do cronograma detalhado do atendimento dos demais municípios. Autora, deputada Andréia de Jesus. Requerimento 11054. 2021. A deputada que ele subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno. Seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Pedido de informações acerca do número total de famílias de baixa renda atendidas pela renda emergencial temporária. Força Família. Em cotejo com o número de famílias em situação de extrema pobreza no Estado, considerando o prazo até 29 de outubro deste ano para o efetivo pagamento, bem como se há planejamento e cronograma para que a implementação do programa de renda mínima complementar no Estado. Autora, deputada Andréia de Jesus. Requerimento 11065. 2021. A deputada que ele subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedir de providências para a realização de levantamento estatístico acerca da quantidade de pessoas em situação de rua no Estado de Minas Gerais. Autora, deputada Andréia de Jesus. Requerimento 11058. 2021. A deputada que ele subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de providências para garantir às mães em situação de rua o direito de maternagem, à luz da proteção da família natural, consolidado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Autora, deputada Andréia de Jesus. Requerimento 11063. A deputada que ele subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, em Belo Horizonte, pedido de providências para garantir a continuidade da execução do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas de Minas Gerais. Provita MG, autor, deputada Leninha. Requerimento 11066. A deputada que ele subscreve requer da vossa excelência nos termos do artigo 103, 3A do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, ao Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais e Dene, em Belo Horizonte, pedido de providências para a implementação de postos artesianos nas comunidades quilombolas, nos municípios de Virgem da Lapa, Comunidade Quilombola Almas, Comunidade Quilombola Corral Novo, Comunidade Quilombola Alto de Equitibá, composta pelas comunidades de Equitibá e Bugri, Comunidade Quilombola Olhão dos Rosários, Comunidade Quilombola Campinhos, Comunidade Quilombola Capim Puba, Comunidade Quilombola Mutuca de Baixo, Comunidade Quilombola Lavrinha, Comunidade Quilombola Pacheco, Comunidade Quilombola Córrego do Brejo, Comunidade Quilombola Morredondo, Comunidade Quilombola Gravatar, Comunidade Quilombola Massacrar, Comunidade Quilombola Onça, Comunidade Quilombola São José, Comunidade Quilombola Biquinha, Comunidade Quilombola Água Limpa, Comunidade Quilambola Cardoso, Comunidade Quilambola Limoeiro, Comunidade Quilambola Vereda, Comunidade Quilambola Bela Vista, Comunidade Quilambola Córrego Bonito, Comunidade Quilambola Santana, Comunidade Quilambola Cafundó, Comunidade Quilambola Malha Branca, Malhada Branca, Comunidade Quilambola Vai Vai, Comunidade Quilambola Coqueiros e Comunidade Quilambola Orofino. no município de São Domingos do Prata, Quilombos da Areão, Sorrão e Serra, no município de Januária, Comunidade Quilambola Grauatá, Comunidade Quilambola Cabano, Comunidade Quilambola Gameleira, Comunidade Quilambola Alegre II, no município de São Francisco, Comunidade Quilambola Buriti do Meio. Autora, deputada Andréa de Jesus. Reclimento Mundo 068, 2021. A deputada que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado, Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para ampliar a alocação de recursos na CEDES, com vistas a incrementar sua atuação e garantir as condições necessárias ao atendimento das demandas sociais no Estado. especialmente públicos mais vulneráveis. Autora, deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 109, artigo 233.12 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o Plano Estadual de Enfrentamento à Extrema Pobreza, esclarecendo que os órgãos envolvidos na sua elaboração, as etapas realizadas e ações de recursos previstos. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 11.070.2021. A deputada que subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno, seja encaminhada à Governadoria do Estado, pedido de providências para manutenção da Coab entre os órgãos da administração indireta do Estado, com o fomento de suas atividades, considerando-se a sua relevância para o equacionamento do déficit internacional no Estado. Autora, deputada Beatriz Serqueira. Requerimento 11.067.2021. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103.3a do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, em Belo Horizonte, pedido de providências para que se garanta o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, e na Lei Orçamentária Anual, LOA, recursos necessários para a continuidade dos atuais Centro de Referência de Direitos Humanos, CRDH da Mata, CRDH Mucuri, CRDH Sul e CRDH Norte, bem como a ampliação dessa importante política pública para as outras regiões de Minas. Autores do requerimento, deputada Leninha e deputado André Quintão. Deputado André de Jesus, deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão e deputado doutor Jean Freire. Requerimento 11.073.2021. O deputado que aí subscreve requer a vossa silêncio nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações da qual é avaliação que o governo possui avaliação que o governo possui sobre insegurança alimentar e nutricional no Estado e como projeta enfrentar e superar este preocupante quadro. Além disso, qual tem sido o esforço dessa secretaria na integração e articulação com outras secretarias do Estado e órgãos públicos para desenvolver medidas coordenadas e proporcionais ao tamanho do desafio de garantir o direito constitucional à alimentação adequada para toda a população mineira? Autor deputado André Quintão. Deputado que aí subscreve requer a vossa silêncio no artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações se a secretaria reconheça a urgência de um programa permanente de renda para o Estado enfrentar a crise de fome e pobreza. Qual a mobilização política e de recursos a CEDESI fará para realizar esta urgente tarefa? Autor deputado André Quintão. Requerimento 11072. Deputado que aí subscreve requer de vossa silêncio nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o volume de negócios realizados pelas feiras online, o total de empreendedores solidários atendidos em quais regiões e o rendimento médio dos participantes. Autor deputado André Quintão. Requerimento 11071. O deputado que aí subscreve requer de vossa silêncio nos termos do artigo 100, 9º, artigo 233, 12 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o plano de ação para a realização dos Jogos dos Povos Indígenas em 2022, tendo em vista que a importância da promoção do esporte como instrumento de fortalecimento da identidade das culturas tradicionais, estimulando o intercâmbio entre as etnias e a promoção da cidadania indígena. Autor deputado André Quintão. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Como vota, os deputados... Não? Sim. Como votam, os deputados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Aprovado. Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aprovado. Os deputados da Comissão de Direitos Humanos. Aprovado. Os deputados de Esporte, Lazer e Juventude. Aprovado. Os deputados do Trabalho da Previdência e da Assistência Social. Aprovado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Aprovado. Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aprovado. Os deputados da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aprovado. Aprovado. Obrigado.